Olá amigos traders, seja bem-vindo mais uma vez e eu agora nesse exato momento vou entrar num setup, num trader no valor de 10 dólares no par de moedas NVD ou FD, 15 minutos certo? Vou explicar tanto no Price Ecton quanto no meu setup médias móveis, MACD e estocástico e o porquê eu vou estar entrando nesse par de moedas então vamos lá, vocês vão entender o porquê que eu estou entrando agora pessoal, analisa bem analisa bem o seguinte vocês conseguem enxergar comigo que o preço ele se movimentou em um canal de negociação certo? trace sempre pelas linhas mais baixas que você consegue pegar pelos candles certo? sempre do alto, do topo dos candles dos mais altos dos candles e os mais baixos dos candles sempre desse jeito no fundo de cada candle e no máximo de cada candle de cada vela sempre desse jeito você consegue enxergar aqui o preço ele se movimentou aqui em um canal de negociação e nesse canal de negociação ele fez topo de fundos vocês conseguem ver isso da mesma maneira que eu estou conseguindo enxergar vocês conseguem ver isso que o preço ele se movimentou nessa região aqui nessa região o preço se movimentou onde ele desceu subiu desceu subiu desceu subiu depois ele desceu subiu desceu aqui é um canal onde o preço ele fez topo de fundos depois ele desceu e subiu você concorda comigo que aqui o preço estava fazendo uma tendência de alta depois ele fez uma tendência de baixa depois ele fez uma tendência de alta aqui ele está fazendo uma tendência de baixa então se aqui ele está fazendo uma tendência de baixa eu não vou comprar eu vou vender você concorda comigo? então vamos lá então você já começa a enxergar o porquê eu vou vender eu vou vender por vários motivos primeiro porque eu estou vendo aqui que é uma tendência de baixa o que viesse uma tendência de baixa traço a linha de tendência de baixa e vejo que o preço ele está fazendo topos e fundos para baixo segundo uma tendência de baixa os topos são cada vez menores e os fundos são cada vez maiores ou seja esse topo aqui é menor do que esse aqui é menor do que esse aqui é menor do que esse aqui que é menor do que esse aqui em compensação esse fundo aqui é maior do que esse aqui é maior do que esse e é maior do que esse Segundo, eu vejo aqui nitidamente Que esse padrão de candle É um padrão de reversão Ou seja O preço fez isso aqui Depois ele desceu Depois fez esse aqui, esse candle aqui de reversão Depois ele desceu Depois ele subiu Agora está formando o candle de reversão E eu espero que vai reverter Esse é o primeiro passo Segundo passo, eu vou traçar agora Duas médias móveis Para que eu vou traçar essas médias móveis? E isso eu vou explicar para você Indicador Tendência Move Average 14 Azul Inserir Indicador Tendência 34 Vermelha O que é legal é tudo isso Olha só Você consegue enxergar agora Que toda vez que O que é azul 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 Toda vez que a média azul Está abaixo da linha vermelha O preço está caindo Toda vez que a média azul Toda vez que a média azul Está Acima Da média vermelha O preço está subindo Olha só 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 A média azul está abaixo da média vermelha O preço está caindo O preço está caindo Depois a média azul tentou subir Mas ele voltou Aqui o mercado ficou lateralizado Nem subiu Nem subiu Nem desceu Aqui o Até que A média azul Ficou acima Da média vermelha Ficou acima Da média vermelha E aí sim O preço ele subiu 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 Até aqui o E olha só A quantidade de oportunidades E uma outra coisa Também que você consegue Que você permite observar É que toda vez que o preço Ele chega a encostar Na média azul Ele tende a Subir Ou seja Ele encosta na média azul Ele sobe Ele encosta aqui na média azul E ele sobe Ele encosta na média azul Ele subiu um pouco Ele encostou aqui na média azul E desceu Ele encostou aqui na média azul E ele desceu Então baseado em tudo isso Em outras coisas mais Eu acredito que Levando em consideração Que a média azul Está cruzando para baixo A média vermelha Que isso caracteriza Que a tendência é de baixa Que levando em consideração Que no padrão de tendência de baixo Onde Fundos São maiores Que os fundos Anteriores E os topos Os topos São menores Do que os topos anteriores Esse topo Ele é mais baixo Do que esse topo Do que esse topo E do que esse topo O que pode se levar De consideração É que O preço Ele está caindo Agora você imagina só Se o mercado Ele se move Como uma onda Vamos lá O preço ele está aqui Ele sobe Depois ele desce Ele sobe Depois ele desce Ele sobe Depois ele desce Ele sobe Se você quer comprar Você vai comprar Quando o preço Estiver Aqui Ou quando o preço Estiver Aqui Se eu quero comprar Eu vou esperar Que o preço Desça Para que eu possa Entrar Com o sinal De comprar Para que o meu lucro Ele seja maior E uma outra coisa Que você pode também Observar Que toda vez Que o mercado Ele está Numa tendência A segunda onda Ele sempre rompe A primeira onda Então ou seja Essa onda Ela rompeu A primeira onda Essa onda Rompeu Essa onda Essa onda Rompeu Essa onda E essa onda Rompeu Essa onda É por isso Que Numa tendência De alta É aconselhável Sempre comprar Porque Numa tendência De alta O lucro é sempre Maior Do que A venda E numa tendência De baixa Pelo fato De ser Uma tendência De queda De ser Uma tendência De queda Certo Deixa eu só Tirar aqui Essas médias Deixa eu só Vou deixar aqui Essas médias Que eu acho que você já entendeu Vou só salvar Aqui aprenda a salvar Salvar template Minhas médias Para que você entenda Então Numa tendência De queda O que é que acontece Numa tendência De queda A onda Sempre vai romper Uma outra onda Ou seja Essa onda aqui Ela rompeu Essa onda Em contrapartida Essa onda aqui Rompeu essa onda Essa onda aqui Rompeu essa onda E Provavelmente Essa onda aqui Ela vai terminar Até aqui Que vai romper Essa onda Então é aconselhável Sempre Numa tendência De queda As compras Serem sempre Aqui Aqui Compra 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 Uma tendência De queda Numa tendência De alta Compra Compra Vamos lá Eu compraria Aqui Compraria Aqui Compraria Aqui Deixa eu colocar As médias Minhas médias Gráfico diário Deixa eu ver Aqui Olha só Eu compraria Aqui Deixa eu habilitar De novo Point Fix Vou voltar Para o gráfico De 15 minutos Eu compraria Eu compraria Poderia comprar Aqui Compraria Aqui Venderia Aqui Venderia Aqui Compraria Aqui Compraria Aqui Poderia comprar aqui, enfim. Venderia aqui, sairia da negociação aqui, venderia aqui, sairia aqui. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, ok? Espero que tenha ficado bem claro. Então, uma vez que tenha ficado bem claro, vamos agora ao trader. Tirar as médias móveis, traçar agora a linha de tendência de baixo para esse acton puro. Olha só. Traçar-se a linha de tendência de baixo, sempre pegando os topos maiores, sempre pegando os topos maiores. Eu vou até voltar aqui para que vocês vejam. Como é que eu vou fazer agora o meu trader? Eu poderia fazer baseado nas médias móveis, mas eu vou fazer agora para esse acton puro. Qual é o topo mais alto? É esse aqui, ó. Topo mais alto, esse aqui, ó. Topo mais alto, esse aqui, ó. Você concorda que está respeitando? O preço, ele encosta, ele encosta e volta, ele encosta e volta, ele encosta e volta, ele encosta e volta. Então, aqui, nesse exato momento, eu vou abrir um sinal de venda. Um valor de 10 dólares. Foi aberto o sinal de venda. Lembrando que, certo? Vai ser colocado agora, nesse exato momento, o meu stop loss. Onde vai ser colocado o meu stop loss? Vai ser colocado no meu fundo maior. Ou seja, voltar a traçar aqui. O preço, ele fez isso aqui, ó. Vocês entendem? Eu vou do cranial e dizer, ó. Ele desceu. Desceu. Subiu. Desceu. Subiu. Desceu. Desceu. Subiu. Desceu. E está aqui, ó. Então, eu posso colocar o meu stop. Aqui. 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 Ele pode chegar. Ele pode ficar. Aqui. Pode ficar. Aqui. Pode ficar. Aqui. Pode ficar aqui. Eu vou colocar o meu stop loss aqui. Eu seguro. Vou colocar aqui em cima. Eu aceito. E... Onde vai ser o meu take profit? Eu vou colocar o meu take profit. Aqui, ó. Se o meu stop loss foi... Se o meu stop loss foi... Dezoito pontos. Eu vou, pelo menos... Colocar... Aqui, ó. Para que seja, pelo menos... Proporcional... A perda. Então... Eu entrei aqui... E vou sair... Aqui. Agora vamos... Agora vamos... Aguardar... Cenas... Dos próximos... Capítulos. Ok, gente? Nos vemos... Em breve. Um abraço... E até mais. Diz... E aí... E aí...